O nome dela é Maria Clara, ela é uma bebê muito fofinha, não é? E essa aqui é a minha creche, ela foi feita pra bebê e pra cuidar Olha só o que é legal, tem desenhinhas Também pessoal, na hora que eu for da papá, tem uma cozinha e uma cadeirinha pra eu colocar eles Dona Sara, Dona Sara, ainda bem que sua creche tá aberta Eu trouxe a minha filhinha pra você cuidar, porque eu vou pro trabalho, tá bom? Toma ela, tá? Vai, tá bom meu amorzinho? Vem cá, bebê minha mãe do mundo Vamos tirar Sara Ó, senta aqui na cadeirinha rosa pra você desenhar, olha só o que tem aqui Eu vou desenhar Olha só, tem lápis de cores bem pequenininho Eu quero E também tem um lápis gigante gigante Ih, legal Muito bem, fica aí, não faz tão barulho pra sua outra amiguinha não se acordar Ô, Dona Sara Olha, eu trouxe minha filha Mel pra você cuidar, tá bom? Porque eu preciso ir trabalhar Aham Agora tem um detalhe, ela fez cocô no caminho e você vai precisar trocar e dar um banho nela, tá certo? Ai, tá bom Vem cá, Melquinha fofa Eu vou dar um banhozinho em você Vamos lá, Melquinha, tomar o banho e primeiro eu vou tirar a sua roupinha Levanta as suas mãos Bebê Sori, não, o banho é bom Você quer ficar igual o cascão, o fedorentinho? Aham Vamos começar a manhã no seu cabelinho Ai, que banho belicioso, geladinho, nesse calor é muito bom Só mais outro pratinho de água Vamos botar o shampoo Olha, Mel, que fofinho O cheiro é bem bom Isso, Mel, pra ficar cheirosinha Deixar o cabelo bem hidratado Olha, esses piores não estão no seu cabelo O que foi? Elô, o que aconteceu aí? Ah, tia, foi a Maria Clara Não fui eu, não Corre, corre Não foi a Maria Clara Maria Clara é bebezinha Vai pegando essas coisas no chão Agora, senão eu falo tudo pra sua mãe E também o banho gostou de castigo Não, eu não quero ficar de castigo Vou pegar tudo Pronto, tia Muito bem Muito bem, ela Já, já chegou a isso Vou passar esse produto aqui Pronto E é muito cheiroso Pronto, meu amor Agora, vamos secar Pronto, já rejeitei Já acabou o banho Agora, vou botar o seu cabelo Tia, tia A Maria Clara tá chorando Come aí, ela Come aí Eu já tô indo Só deixa eu botar mais um pouquinho Aqui, já chega Hum, está cheirosa Agora, vou lá ver o que aconteceu Toma, Maria Clara Toma Aqui é cobrinho Vou pegar a Maria Clara Solta ela Solta ela Não pode pegar o bebezinho Você era pra esperar Tá com fome? Tá com fome é Maria Clara? Aham Pronto, eu vou fazer o seu mingau Você também quer? Quer dar nome Tá bom, vou pegar pra vocês Vou lá fazer a comida das crianças Vou esquentar o leite Hum, tá fazendo uma belice Belice Pronto, agora vou botar na mamadeira Pronto, já botei o leite Agora vou fechar Tô chegando, Maria Clara Não chora não Pronto, criança Trouxe uma mamadeira da Maria Clara E eu trouxe a sua comida Agora come Você é mocinha e você sabe comer sozinha A Maria Clara bebezinha Ela não sabe ainda Pronto, Maria Clara Já terminou de tomar o leitinho É, Lu, olha o que você fez Você melou a boca inteira Me deve tomar aqui É, Lu, olha o que eu comei Meu Deus Espera aí que eu vou pegar um paninho É, Lu, olha o que dá mais trabalho Vem aqui pelo desistar Pronto, agora fica melhor Né, Piguinha? Sim, Tietchan Agora é a hora de soninho de vocês Vamos, vamos Pronto, eu vou contar uma música pra vocês Não, 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 não é intelligence Se não há culpa Vem pegar Mamãe está aqui pra des跟进 Sara, Sara, eu vim pegar a Eloá Tá bom Elas estão dormindo Nossa, Sara Nossa, Dona Sara, como você cuidou dela muito bem Até fez ela dormir Obrigada, tá? De nada Sara, eu vim pegar a Mel Vi que ela tá dormindo Vim buscar ela Tá bom Obrigado, viu Sara? Você cuidou muito Bem dela Ela tá com o cabelo muito cheiroso, hein? Fora, Melzinha Ufa Eu cansei Essa aqui vai dormir comigo Também vai dar trabalho Só que pelo menos ela é fofinha E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Então Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Show hashtag Dê o like Dê o like Dê o like Dê o like